Pois é, meu querido telespectador do programa Na Mira da TV, adivinha onde eu estou nesse momento? Pois é, mais uma vez nós estamos aqui na Travessa Ulisses Guimarães, como a gente já fez outras vezes. E também, mais uma vez, atendendo a reivindicações dos moradores aqui do bairro Aeroporto para que a gente viesse aqui a este local mostrar a situação desta ponte. Pedir até que o Sandro Lima foque exatamente aqui no problema que vem tirando a paciência dos moradores aqui do bairro Aeroporto, em especial os da Travessa Ulisses Guimarães. O problema dessa ponte já vem se arrastando há muito tempo. Inclusive, moradores já gravaram vídeos e enviaram para a TV Rio Flores. Todos os dias mandam mensagens para o nosso WhatsApp e até agora nada foi feito. Na gestão anterior do ex-prefeito Fred Maia, ele até que reconstruiu a ponte de madeira, como você está vendo nas imagens, mas as imagens mostram por si só que o trabalho foi mal feito. Você observa que o processo de erosão nas cabeceiras da ponte vem se agravando a cada dia que passa. E os moradores pedem uma solução por parte da atual gestão que assumiu recentemente o governo aqui de 13 dela do Vale para que a situação não se agrave ainda mais. Realmente, você observa também que o processo de erosão já vem prejudicando, além da ponte, atravessa Ulisses Guimarães, como você pode observar aqui nas imagens captadas pelo Sandro Lima, que a parte de meio fio já está também danificada, apresentando várias rachaduras e se nada for feito nos próximos dias, a tendência realmente é piorar. E vale ressaltar também, vale chamar a atenção, dos vereadores aqui do município de 13 dela do Vale. Vereadores, esse é o papel que é indicado a vocês, fiscalizar as questões do município aqui de 13 dela do Vale, questões como essas aqui da ponte da travessa Ulisses Guimarães. Vamos dar entrada na Câmara com um projeto pedindo a construção de uma ponte nova com base de cimento e também com o corpo da ponte todo em cimento para que os moradores possam ter tranquilidade quando transitarem aqui pela travessa Ulisses Guimarães. Você observa também que realmente a situação aqui é complicada e se nada for feito por parte principalmente da Secretaria de Infraestrutura aqui do município, a gente não sabe como é que vai ficar daqui para frente, haja vista que agora que começou o período chuvoso aqui na nossa região. Então essa é uma forma da gente chamar a atenção dos governantes em nome aqui da população do bairro Aeroporto para que o mais breve possível a realidade da travessa Ulisses Guimarães possa mudar e até evitar questões de acidente. De repente uma pessoa desavisada, passando aqui a noite, possa cair em uma dessas crateras e até sofrer um acidente grave. Então fica aí o pedido em nome da população.